Imagine um modelo estrutural que diminuísse drasticamente o número de pilares em suas obras, te proporcionando assim vãos gigantes. Sim, é possível com a proteção. E nesse vídeo eu vou te mostrar como a proteção funciona e por que o famoso concreto armado está com seus dias contados. A cordoalha, quando utilizada no concreto protegido, o principal ponto nesse processo consiste em cabos de aço tracionados passando pelo interior do concreto. Imagine uma corda amarrada na parede e do outro lado você está segurando essa corda. Ela fará aquela curvatura básica, se não estiver tracionada. Agora imagine que não é só você. São 10 pessoas enfileiradas, um de cada lado, cada um segurando sua corda e todas amarradas na parede da mesma forma. Nenhuma tracionada, fazendo a mesma curvatura padrão. No momento em que todos puxarem a corda com muita força, você consegue imaginar que formará um plano sobre essas cordas? Digo, se eu quisesse apoiar um pedaço de papel gigante em cima delas, eu conseguiria apoiá-lo e ele não se dobraria. Pronto! Basicamente isso é a proteção. Porém, ao invés de ser uma corda, é aço. E ao invés de ser papel, é concreto. Ao redor desse cabo, existe um plástico para separar o concreto do aço. Agora, no exemplo da própria construção, quero que você imagine que antes da laje ser concretada, são colocadas, seguindo o projeto, obviamente, as cordoalhas. Ficando mais ou menos que nem está nessa imagem. Após todas estiverem posicionadas, é despejado então o concreto. Após alguns dias tendo o concreto passado pelo seu processo de cura, um operário conecta o macaco hidráulico em uma das pontas do cabo de aço e o traciona a cordoalha, que é o aço com envoltório de plástico. Esse processo de tracionamento não é instantâneo. O tracionamento deve se dar por etapas, sempre acompanhando as possíveis fissuras que possam ocorrer no concreto. Imagine se todos os cabos fossem tracionados 100% de uma única vez. Provavelmente o concreto da laje sofreria grandes danos. Após todas as cordoalhas serem protegidas, ou seja, tracionadas, só para você ter noção, a laje que faz uma pequena curvatura, assim como aquela corda, fica totalmente plana, a ponto de as escoras em determinado momento caírem, desabarem. Então, como nesse vídeo, as cordoalhas são posicionadas antes da concretagem, como a poucos pilares, a laje realmente fica com a curvatura da corda. Por menor que seja essa curvatura, se retirasse as escoras, a laje simplesmente desabaria. Porém, no momento em que a proteção atua, os cabos são tracionados e a laje daquela curvatura fica plana. Você pode estar pensando, mas em que a estrutura do prédio pode trabalhar? Não é ruim esse concreto estar em contato com o aço? Então, existem dois tipos de proteção, a não aderente e a aderente. A proteção não aderente é a que eu acabei de falar com cordoalha engraxada, que fica isolada do concreto por meio de um capo de plástico, que em geral no Brasil possui a coloração azul, mas que pode variar conforme sua resistência. Nesse método, as cordoalhas podem se movimentar de forma diferente da estrutura de concreto, o que pode gerar fissuras. No entanto, no Brasil, esse é o método mais utilizado pelo fato de ser mais rápido de tracionar e, obviamente, ser mais rápido, mais barato. Nesse tipo de proteção, a atração feita pelos macacos hidráulicos é feita depois da concretagem e esse é o ponto chave. Existe também a proteção aderente. Diferentemente da proteção não aderente, que se utiliza do plástico para separar o concreto do aço, nesse caso, ao invés do plástico, é feita a injeção de concreto entre os cabos e o concreto que compõe a peça. Dessa forma, o aço consegue trabalhar junto com a peça e evita maiores fissuras. Na proteção aderente, o cabo de aço é tracionado antes, antes da concretagem, diferentemente da outra. E você o mantém tracionado na hora da concretagem. E depois que o concreto está enrijecido, as pontas do cabo que estavam tracionados são cortadas. Agora imagine o que acontece. Após esse corte, o aço tende a voltar à sua posição original, mas não consegue porque é impedido pelo concreto, que já está enrijecido. Então ele fica tracionado pelo resto da sua vida útil, sempre se forçando a voltar ao inicial. Vou dar um exemplo que eu vi em uma obra que visitei recentemente. É um exemplo de vigotas pré-fabricadas. Nos locais da fabricação, são postos moldes específicos para as peças. Ou seja, moldes com o mesmo tamanho e dimensionamento de uma vigota. Então você coloca os aços extremamente, você coloca os aços exatamente como está no projeto estrutural e coloca no molde, sem o concreto ainda. Esses aços são tracionados pelo macaque hidráulico antes do concreto. Depois de tracionado, o aço fica ancorado em uma peça metálica e se despeja o concreto. Coloca o aço no molde, traciona o aço e coloca o concreto. Quando o concreto atingir o seu estado rígido, conforme a resistência do projeto, o aço é cortado. Então o aço tenta voltar ao seu tamanho original, como a corda que eu falei, e ficará fazendo força contra a vontade do concreto, que já está compactado. Então o aço está naturalmente tracionado. Enquanto a peça inteira que está em contrato com o aço, fica comprimida por causa da força do aço tentando voltar ao estado original. É importante saber como se dão as melhorias estruturais utilizando a proteção. Como tecnicamente funciona? A resposta, apesar de difícil de acreditar, é simples. As forças ou as cargas que atuam sobre o prédio são simplesmente redistribuídas. Os aços, quando bem projetados estruturalmente, distribuem as cargas que atuam sobre a laje para os pilares, o que possibilita a retirada das escolas rapidamente, deixando o pavimento limpo para os operários durante a execução da obra. Então as cargas não desaparecem, elas se distribuem. Se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar mais sobre proteção, como ela funciona de forma mais detalhada, como utilizar os projetos de concreto armado para proteção, as lajes que é possível fazê-la, os números comparados ao preço de com ou sem proteção, você pode conhecer o Acesso Premium do InovaCivil. O conteúdo de estruturas do Acesso Premium está incrível. Palestras de qualidade muito alta. O Acesso Premium foi desenvolvido em cima do Congresso de Inovação e Tecnologia da Engenharia Civil, fornecendo o conteúdo vasto e profundo das inovações e tecnologias disponíveis no mercado, que são essenciais para você entrar no mercado de trabalho. O conteúdo foco do Acesso Premium é um conteúdo que não é dado em seu grade curricular. Esse acesso atua justamente na lacuna de conhecimento que a faculdade não preenche. Se você quer conhecer mais sobre o Acesso Premium, em algum lugar dessa página tem um botão. Clica nele que você estará redirecionado para um vídeo que eu explico e detalhe o funcionamento do Acesso Premium. Então, um grande abraço, clica no botão e eu te vejo no vídeo do outro lado.